Olá pessoal, VT Audio Vintage, trazendo mais esse vídeo aí pra vocês. E aqui agora a gente vai mostrar as Concert One já sem os alto-falantes e o divisor de frequência. Aqui eu tô mostrando o antes, pra vocês verem como é que a caixa tá. Tá, num próximo vídeo eu faço o vídeo dos falantes, tá. Aí são caixas que elas estão muito, muito boas, tá, mas tem alguns detalhes, tá. Como esses aqui ó, tá, uma leve descascada na madeira, tá, algumas marcas aí, alguns arranhões pequenos, tá. Enfim, mas que a gente vai, vai dar uma solução pra isso aí. Vamos ver aqui, acertando o foco, tá. Pessoal, no geral, são caixas muito boas, tá. O madeiramento tá muito bom, tá. É o que eu digo, tem alguns detalhes aí, mas isso aí a gente vai, certamente vai conseguir recuperar. Ela por dentro, ela tá completinha, vocês podem ver que ela é muito bem estruturada por dentro, tá. Tem vários reforços, vocês podem vê-la de vidro completinha. Ela tem um duto retangular, tá, isso aí a gente vai em vídeo aí, lá quando a gente for fazer o checklist. Aqui um detalhezinho ali arranhadinho. Tem um duto retangular, a gente vai calcular o duto, a sintonia da caixa, tá. Mas como vocês podem ver, são caixas, aqui tem um outro detalhezinho, mas são caixas em que o madeiramento tá excelente. Né, parte de trás. Tá, então, a gente começou os trabalhos. Ó, essa caixa aqui tem alguns detalhes ali embaixo. Tá, mas no geral, as caixas estão muito, estão muito boas. Aqui, aqui tá, tá mais escuro. Assim, é. Mas esse lado aqui, das caixas, é o que estão melhores, os detalhes realmente estão do outro lado. Tá. Pessoal, além de uma bela caixa, ela é muito bem construída. Aí vocês podem ver o sistema de fixação da caixa satélite, né, que roda aqui em cima, né. É um sistema bem, bem robusto, funciona bem. Tá. Então, aqui a gente tá mostrando essa prévia das condições das caixas, tá. No momento posterior, a gente também vai mostrar as telas, tá. Vai fazer um videozinho aí, pras telas, pra mostrar direitinho como é que é a tela por dentro. Enfim, como é que ela é montada. Tá. Mas, pessoal, como vocês podem ver aí no vídeo, são belas caixas. Estão muito boas. Esses detalhes aí a gente vai resolver. Tá. Eu já tô trabalhando no crossover, né. A gente vai falar também sobre o crossover. Vai falar sobre os alto-falantes. Então, mais uma vez aí, pessoal. Vocês podem ver que são caixas que estão muito boas, bem conservadas, né. Apesar de todo esse tempo. A gente pode ver aqui, inclusive, a etiqueta aí que é colocada lá na linha de montagem, né. Com o número de série. Muito legal. Aqui é o detalhe dos batentes, né. Pessoal, esse batente aqui, ó. É pra limitar o giro do satélite, tá. Ele encosta ali. Ele encosta aqui, ó. Tá. Então, tá, pessoal. Tá aí a par de concerto ano desmontado. Vamos fazer aí os tweaks necessários. Então, vocês estão vendo o antes. E aí, quando estiver pronto, a gente vai mostrar o depois, né. Vai fazer lá aquele teste de áudio, né. Como a gente fez na Master 220. Enfim. Vamos fazer algumas demonstrações. Mostrações. Ok. Então tá, pessoal. Tá aí, então. O antes das concerto ano. E... Na sequência aí, a gente vai mostrar o vídeo das tampas. Dos alto-falantes. Tá. Pra mostrar o antes. E na sequência, o depois. Ok. Então, pessoal. Até o próximo vídeo.